Olá, estamos de volta com o repórter NBR e as notícias do governo federal. E o presidente Michel Temer recebeu há pouco credenciais de novos embaixadores. O repórter Paulo Lassalvia tem as informações. Boa tarde, Paulo. Boa tarde, Carolina. Boa tarde a todos que nos assistem na TV NBR. Olha, Carolina, a cerimônia continua aqui no Palácio do Planalto. Começou por volta das 4 horas e 15 da tarde e deve se estender por mais uns 10 a 15 minutos. São ao todo 12 embaixadores que estão apresentando as cartas credenciais ao presidente Michel Temer. São cinco embaixadores da Europa dos respectivos países, França, Áustria, Espanha, Geórgia e Noruega. Dois embaixadores do Sudeste Asiático, da Tailândia e Malásia. Um embaixador da Ásia, do Japão. Dois embaixadores da África, da Nigéria e do Sudão. Um embaixador da América do Sul, do nosso vizinho Uruguai. E um embaixador do Oriente Médio, de Oman. No mundo diplomático, as cartas credenciais têm uma importância fundamental. São a partir delas que esses embaixadores podem iniciar oficialmente o trabalho aqui no Brasil. Isso porque essas cartas credenciais são subscritas pelos chefes de Estado dos países de origem, endereçadas aos chefes de Estado do país de destino. No caso, o presidente Michel Temer. Assim que o presidente Michel Temer recebe essas cartas credenciais em cerimônia aqui no Palácio do Planalto, fica comprovado que esses embaixadores vieram ao Brasil representando seus países de origem, nações amigas, foram designados para essa ação e vão ficar aqui no Brasil durante um determinado período realizando essa missão e esses trabalhos diplomáticos. Eu volto com você no estúdio, Carol. Obrigada, Paulo. Bom trabalho para você. Analistas do mercado financeiro consultados pelo Banco Central elevaram a previsão de crescimento da economia brasileira para esse ano. A expectativa é que o produto interno bruto chegue a 0,73% ao final de 2017, uma leve alta em relação à semana passada. Segundo o boletim Focus, divulgado hoje pelo Banco Central, a previsão de crescimento para 2018 foi mantida em 2,5%. A estimativa também é de aumento para a produção industrial, que em 2017 deve alcançar 2%. Já a expectativa de inflação ao final desse ano é de 3,06%, abaixo do centro da meta estabelecida pelo governo, que é de 4,5%. Hospitais públicos têm até amanhã para se inscreverem no processo seletivo melhorando a segurança do paciente em larga escala no Brasil. Para se cadastrar, basta entrar no link disponível no portal do Ministério da Saúde. O objetivo é orientar os profissionais de saúde de 120 hospitais públicos quanto às melhores práticas para o cuidado da segurança do paciente nos hospitais do SUS. Além disso, a meta é reduzir em 50 infecções na corrente sanguínea e no sistema urinário, além de diminuir a incidência de pneumonia. Até 27 de outubro, os setores da educação, assistência social e saúde estarão mobilizados na Semana Nacional de Mobilização para o Combate ao Mosquito Aedes aegypti. Mais de 210 mil unidades públicas e privadas em todo o país estão mobilizadas. O objetivo é que durante esta semana a população seja alertada sobre a importância de combater mosquito transmissor de doenças como dengue, zika e chikungunya já antes do verão, que é o período do ano que acontece o maior volume de chuvas, o que facilita a reprodução do Aedes aegypti. A mobilização vai atingir também 146 mil escolas, 11 mil centros de assistência social e 53 mil unidades de saúde. E agora uma informação para pilotos civis e militares. A Força Aérea Brasileira lançou um aplicativo para elaborar, validar, enviar e atualizar dados de plano de voo pela internet com versões para as plataformas iOS e Android. Por meio do aplicativo, o piloto pode consultar o plano de voo completo e simplificado, além de ver mensagens de atualização relacionadas a cancelamento e atraso. A ferramenta permite apresentar um plano de voo de qualquer lugar, de maneira prática e segura, utilizando o smartphone do piloto sem a necessidade de se deslocar até uma sala de informações aeronáuticas, além de acompanhar o status da aprovação do plano de voo em tempo real. O Brasil coordenou a missão das Nações Unidas para a estabilização do Haiti, a MINUSTA, durante 13 anos. No período, mais de 37 mil militares brasileiros atuaram pela paz e reconstrução do país haitiano. Cumprida a missão, eles foram homenageados pelo Ministério da Defesa, em conjunto com a Marinha, o Exército e a Força Aérea, em cerimônia realizada no Rio de Janeiro. Os capacetes azuis já não são vistos em Porto Príncipe, capital do Haiti. Eles eram usados pelos integrantes das Forças de Paz da ONU. A MINUSTA foi encerrada em 15 de outubro e os últimos militares e equipamentos já estão de volta ao Brasil. No Rio de Janeiro, diante do Monumento aos Pracinhas, que atuaram na Segunda Guerra Mundial, o capitão Campos Melo, que comandou 290 homens no Haiti, falou do orgulho de servir no exterior. O dia a dia era de muito trabalho. Os nossos soldados estavam o tempo todo patrulhando a cidade, trazendo segurança ao povo haitiano. E, para nós, foi muito compensador poder fazer parte desse trabalho, dessa história de sucesso do contingente militar brasileiro, das Forças Armadas Brasileiras, dando apoio a uma missão de paz da ONU. O capitão participou de homenagem do governo aos militares que colaboraram com a paz e o fortalecimento das instituições haitianas. Na cerimônia, o ministro da Defesa falou do êxito da missão. Essa missão é um sucesso reconhecido internacionalmente pela ONU e pelos demais países. Pelo compromisso, pelo profissionalismo, pela competência das nossas Forças Armadas. E também projeta o Brasil como provedor de paz, como um país que tem Forças Armadas com competência, profissionalismo, responsabilidade e que também leva à cultura brasileira. A cultura do respeito ao outro, a cultura da tolerância, a cultura do pluralismo. O ministro da Defesa comentou que há relação entre a atuação no país caribenho e a cooperação do governo federal com o governo do Rio de Janeiro na operação Segurança e Paz. As UPPs nascem, evidentemente, que não apenas da experiência no Haiti das Forças Armadas, mas em grande parte a partir do que nós aprendemos lá. E nós aqui aplicamos esse aprendizado com profissionalismo e com competência, mas sempre, sempre, sobre a liderança das Forças Policiais de Segurança do Rio de Janeiro. A missão no Haiti resultou em reconhecimento internacional para o Brasil, que já recebeu mais de dez convites, segundo o ministro, para atuar em outros países. Jungmann afirmou que o mundo precisa de menos guerras e mais processos de paz. O mundo precisa de mais missões de paz. Quem tira recursos da ONU, tira do único instrumento de governança multilateral e voltado para a paz e o desenvolvimento que nós temos no mundo. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube. E toda a programação também está na página da NBR na internet. Continue com a gente na NBR e a TV do Governo Federal. E a TV do Governo Federal.